Entrevista com o goleiro Igor Bon, um dos destaques do Botafogo na vitória sobre o São Bernardo por 2 a 0 no último domingo no estado de Santa Cruz, na primeira partida da final da Copa Paulista, o Igor, que na partida de número 50 com a camisa do Botafogo, defendeu um pênalti. E foi um dia especial para você, Igor, a defesa do pênalti, a oportunidade de estar jogando com a sua mulher assistindo o jogo, a primeira vez dela no estádio com a camisa do Botafogo, com a nossa camisa do Botafogo, tudo isso para você, foi um momento especial, cara? Com certeza, primeiramente boa tarde a todos, é um momento muito especial que eu estou vivendo na minha carreira, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade de estar completando 50 jogos com a camisa do Botafogo, eu me sinto muito honrado, muito feliz, me sinto em casa aqui no clube, então para mim é um privilégio muito grande estar completando essa marca. E segundo, deixar essa dedicatória especial para a minha esposa, é a primeira vez que ela me assiste ao vivo em um jogo aqui pelo Botafogo, então eu queria deixar essa defesa especialmente dedicada a ela, por tudo que a gente passou esse ano, ela está assistindo essa entrevista, então queria deixar esse grande beijo, essa dedicatória para ela, porque ela merece. Igor, como foi para você ali no momento do pênalti, a sua decisão, que você pulou no canto direito seu também, e depois ouvir a torcida gritando o seu nome, porque até então você chegou aqui em dezembro de 2019, foi reserva ali no começo da sua trajetória no Botafogo, depois sumiu a titularidade, e quando não tinha mais torcida, né? E agora você fez o seu segundo jogo com torcida, o que significou para você? Para mim é um momento muito especial, cara, eu sei o quanto que a torcida do Botafogo é apaixonada por esse clube, nós atletas tentamos dar o nosso melhor todos os dias para retribuir esse carinho da torcida, então para mim foi um momento muito especial poder ter esse reconhecimento logo após o pênalti, eu me sinto muito honrado, como eu falei, muito feliz de estar podendo completar essa marca, em especial com essa defesa, e muito feliz de estar podendo fazer isso em frente ao nosso torcedor. Aproveitando, Igor, este é o seu melhor momento com a camisa do Botafogo? Acredito que sim, acredito que seja a melhor sequência que eu estou vivendo hoje com a camisa do Botafogo, especialmente jogando, estou muito feliz com esse momento, estou muito feliz de estar podendo jogar uma final com a camisa do Botafogo, num campeonato tão importante, ter conquistado essa vaga na Copa do Brasil do ano que vem, então acredito que sim, é o melhor momento que eu estou vivendo no Botafogo. Igor, outra pergunta para você, analisando sua trajetória no Botafogo, na era da Arley, você era o reserva imediato, assumiu a titularidade, perdeu para o Caio e na sequência recuperou novamente. Parte da torcida imprensa fala que o Botafogo precisa de um goleiro mais experiente, como você absorve tais críticas e essas citações? Bom, eu acho que a crítica faz parte do futebol, ela faz parte da nossa profissão, acredito que experiência não pode ser confundida com idade, acredito que a gente adquire conforme a gente vai jogando, com novas experiências dentro do campo, fora dele, acredito que as críticas vão vir, independente do que aconteça, é normal, a gente absorve de uma maneira tranquila, porque faz parte da nossa profissão, e em nenhum momento a gente deixa isso nos abalar, porque como atletas a gente deve tentar um alto rendimento todos os dias, então independente das críticas eu tento dar o meu melhor sempre. Alguma crítica que você ouviu te chateou mais ou você não concordou? Não, eu sou muito tranquilo em relação a isso, eu costumo escutar mais os meus treinadores, mais o pessoal que está comigo no dia a dia, ver se eu tenho algo a melhorar ou não, as críticas eu absorvo de uma forma muito tranquila, eu sou um cara que eu relevo muito, e tento continuar dando o meu melhor independente do que está acontecendo. Igor, as últimas atuações sua na Copa Paulista serviram para te garantir uma renovação para 2022, e aproveitando essa pergunta, a diretoria já te procurou para renovar seu contrato para a próxima temporada? Bom, essa parte de contratos eu nunca faço parte, quem cuida disso é meu empresário, com a direção, se teve essa procura eu fico muito honrado, porque é um lugar que eu me sinto em casa, como eu já falei anteriormente, então eu deixo mais para o meu empresário resolver com a direção, e eu tento focar somente dentro de campo. Igor, você chegou a perder a posição para o Caio, como já falamos, mas voltou ao time titular devido à contusão que ele sofreu. Você é um dos melhores goleiros, se não for o melhor, desta Copa Paulista. Você acredita que essa saída do time influenciou algo no seu desempenho, ou foi apenas uma coincidência? Não, acredito que, como eu respondi anteriormente, a gente nunca perde o foco, independente do que aconteça de estar jogando ou não, eu tento dar o meu melhor todos os dias, e essa condição de hoje estar podendo ser cotado como um dos melhores goleiros da Copa Paulista, eu acredito que o mérito não é só meu. Eu tenho que dar o mérito também a todos os outros goleiros que participaram disso, aos treinadores de goleiro, o Tedeschi, Danilo, a comissão técnica, todo mundo que vem ajudando para a gente conseguir ter uma defesa sólida, o nosso time inteiro eu acho que hoje pode comemorar um retrospecto defensivo muito melhor, então eu acredito que não é um mérito só meu. Estou muito feliz, independente de quem jogue, o objetivo principal sempre é ser campeão, chegar nas competições, e dar o nosso melhor todos os dias. Igor, para terminar, o Botafogo se representa agora à tarde, iniciando o trabalho para a decisão de domingo contra o São Bernardo, como vocês estão focados nesse jogo, o que vocês estão conversando entre vocês, depois de conseguir uma vantagem em casa? A gente sabe que foi um resultado muito positivo, vai nos ajudar muito no jogo da volta, mas a conversa assim que acabou o jogo é que não está nada decidido, a gente sabe o quanto que essa competição é difícil, a gente sabe da qualidade do time de São Bernardo, e a gente sabe que a gente vai ter um jogo muito difícil no domingo lá. Então a gente vai trabalhar essa semana muito focado, do mesmo jeito que a gente já vem trabalhando a competição inteira, sabendo das dificuldades que a gente vai enfrentar, mas se Deus quiser, com o nosso trabalho, a gente vai conseguir levantar essa taça.